Quando você faz o que você gosta, você sempre dá uma rejuvenescida. Era uma época que o esporte olímpico não podia nem ser profissional, era tudo amador. E já em Moscou a gente sentia que o negócio ia ter que caminhar para o profissionalismo. E aí tinha que fazer uma opção, ou partir para a vela total ou continuar a carreira profissional. O que chama mais atenção é o constante contato com a natureza e com o que a natureza te traz. Se você vai para qualquer lugar sem motor, não tem aquele barulhinho chato atrás de você, a gente está conseguindo ter uma renovação boa. Sempre em contato com os mais jovens também, é uma troca que existe das duas partes. Em cada campeonato você aprende alguma coisa nova e é um desafio você estar competindo e tentar ver se ainda está em um nível suficiente para estar ali.